Galera, vou falar sobre magatamas, uma coisa muito importante, magatama de gelo, ela congela, é isso mesmo, tem 20% de chance de congelar o atacante por 5 segundos quando for atacado, ou seja, sempre a cada 10 segundos. Se você está na batalha, na arena tower, ou na time 5R e você é atacado, você tem a gente congelar o boss ou os mobs em volta, mas eu acho que é congelar quem está atacando, uma pessoa só. Eu não tenho como eu testar ainda porque eu tenho só 2 desses, eu tenho que ter 4. Ah, mas é muito difícil ter 4? Não, eu tenho 3 desse daqui, do raio, que é o de luz, 1, 2 e mais 1, 3 aqui. E tendo 4 dele, eu tenho chance também de fazer outras coisas. Eu tenho aqui o sombrio, aqui, dark, que ele tem 10% de chance de remover 1 debuff, olha que legal, tá vendo? Esse daqui é muito bom, ele aumenta o dano dos personagens em 5%, esse daqui é excelente, muito bom esse daqui. E é fácil, juntar dois. É, o da água também tem, o da água, ele é 10% de chance de aumentar sua velocidade em 10%, não é tão bom assim, não é um que eu falava, caraca, tem que ir atrás desse, não. Mas o de gelo, eu vou atrás, tentar catar ele. O da luz, também é bom, o sombrio, ele é muito legal, o sombrio. O de 2 sets dele é excelente, é o melhor. E esse daqui também dele é muito bom, não o melhor, mas é muito bom. Eu tenho outro isso aqui também, eu tenho esse daqui do vento, tá? O do vento, é, aumenta o dano com ataques a longa distância, em 3%, legal, tem que ter 2 pra ativar. Tem um só 1, então, não use qualquer 1 porque não tem, não tá ativo, né? E a, é, 4 deles, tem chance de aumentar a velocidade. Legal. Ataque ranged também. Eu tenho aqui o de planta. Tô aqui fazendo a build de penetração aqui, tô aumentando. É, madeira, né, que fala aqui. Não, eu falo planta, né, mas é madeira. É, contra a máquina, eu uso ele já. É, também tem 20% de chance de capturar, prender o... O... Quando, é, atacado. Ah, de prender o atacante quando você é atacado. Tipo, a mesma vibe do de gelo. O de gelo congela, esse daqui prende. Então, é a mesma vibe, entendeu? É muito bom também. Esse daqui é bom contra a máquina. E aqui o de gelo é bom contra aqui mesmo? Contra tipo o demo. Interessante. Tá? O da luz, eu tenho 3 da luz. Tô quase fazendo 4. Daí eu vou testar pela primeira vez. Como que é... É... Como que é... É... Essa skill do elemento passiva de uma magatama com 4 sets. Tá? Eu tô com 3. Tô quase. Eu fico assim. Eu fico... Eu... Eu ganho uma magatama, eu pego aqui, ó. Vem aqui. Eu tenho 8 isso daqui. Aí eu vou e jogo. Veio madeira. Entendeu? Aí quando eu dropo isso daqui, eu dropo de graça. Todos daqui eu dropei, vocês estão vendo? Eu dropei esses daqui. Tá? E... Eu vou testando. Eu vou testando. Aí quando eu venho um elemento bom, eu falo, opa. Entendeu? Aí eu fico trancando. Os elementos... O que tem elementos bons, eu tranco. Porque eu já tenho dupla já. Tipo, dupla. Daqui o de água, eu tenho... Eu tenho quantos de água? Daqui é pra ataque corpo a corpo. Aquele do vento. É do vento que eu vi? Que ataque é a longa distância? É. Do vento e a longa distância. Tá vendo? Do vento e a longa distância. E o da água. Eu tenho o da água aqui. Eu tenho um. Ó, tem o dois da água já agora. Posso equipar. É. Ele é que ataque... Ataque a curta distância. Tá? Bom. É... Eu quero muito testar pra primeira vez. É... O bônus... É... De quatro sets de uma magatã. Eu tô bem perto. Já tô com três de luz. Tô quase juntando... Pra... T4. Tá? Então... É difícil por quê? Porque primeiro, errando... Tá? Vocês viram que eu coloco aqui o ativo e vem aleatório. E não dá pra trocar. O elemento. Não dá pra trocar. Então, acho que é muito difícil. Muito difícil. Além de você ter que dropar essas magatãs. Porque... É... Ou pegar os martelinhos, né? E fazer uma magatã você mesmo. Pega os martelinhos. Junta cinco martelinhos. Junta cinco. Aí você upa uma magatã. Evolui ela pra UR. Aí você coloca o elemento nela. Tá? Então você tem essas duas formas de você colocar o elemento nela. Evoluindo ela com o martelinho. Uma SR pra UR. Ou dropando uma UR no Time5 VR que dropa bastante. Tem essas formas. Tá? Aí você testa o elemento. Aí imagina. É... Demora muito pra pegar uma UR. Quando você pega... Vai testar o elemento no elemento que você quer. Eu espero que no futuro eles mudem isso. Eles dê a opção de poder... É... Trocar o elemento e editar. Porque fica muito difícil isso. Fica muito difícil. Você acaba tendo uma raridade imensa nesses elementos de magatamas. Tipo, quase ninguém vai conseguir usar. Porque vai demorar muito tempo pra uma pessoa conseguir juntar quatro. É muito da sorte. Tá ligado? É muito da sorte. Muito da sorte. Não tem esquema. Não tem nada. É sorte pura mesmo aqui. Bom, gente. É isso. Olha o vídeo dizendo sobre magatamas. Tá? Amanhã tem atualização. Vai chegar a skin nova da Rinko. Finalmente. Rinko é... De ano novo. A skin dela. Vai voltar a skin e a... Eu acho que a suporte o banner dessa daqui. Tá? Que é bem legal também. E é de ano novo. Vai voltar o banner dela e a skin dela. Eu acho que vai voltar o banner dela. Não vou atirar no banner dela. É isso, gente. Falou pra vocês aí. Tchau.